Meu nome é Ana Beatriz e eu tenho 17 anos. A minha mãe veio aqui na E-Brasil, a gente sabia que aqui era uma escola, e aí ela veio, conversou na secretaria, e aí eu comecei a fazer as aulas. Eu me sinto muito bem, principalmente por ter aperfeiçoado, principalmente na aula de canto, com a estrutura Satiko. Eu, nossa, me desenvolvi muito desde quando eu comecei e até agora, e eu estou muito satisfeita. Eu recomendo muito, muito, muito a E-Brasil.